O SofranquiaTV está aqui na 19ª Franchising Expo 2010 e recebe Leisa Oliveira, que é diretora da Minds English School. Leisa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Leisa, então conta pra gente, quais são as novidades que a Minds trouxe aqui pra feira? Olha, esse ano a Minds veio com muitas novidades. Nós estamos aí com o nosso mascote, que está aqui atrás, o Blug. Nós estamos com o curso Kids e Teens, que foi lançado agora em 2010, com uma metodologia extremamente dinâmica, com óculos 3D, adesivos, zenes, coisas assim. É uma metodologia bem lúdica e muito eficiente e dinâmica, como a Minds é. Tá certo. E fora isso, tem uma lousa interativa, tem uma sala, né, que vocês fizeram aqui no stand. Como é que é isso? Também. Esse ano nós montamos dentro do stand uma sala de aula e nós trabalhamos com uma lousa eletrônica. E nós estamos mostrando aos nossos futuros franqueados como que é a lousa, como que se trabalha e como isso traz o aluno pra dentro da sala de aula e deixa ele, assim, muito empolgado com a forma de aprender inglês, brincando, né, pra adulto e criança. Tá certo. E aqui na feira, quais são as suas expectativas, esses dois dias? Como é que tá sendo pra vocês? Olha, esse ano eu tô vendo uma feira bem mais movimentada, né, tá super bom. Ontem foi o primeiro dia, foi fantástico pra ser o primeiro dia. Então tá bem interessante, tá? Tá bem gostosa essa feira desse ano. E falando então um pouco agora da Minds, fala pra gente esse diferencial do negócio de escolas de idiomas. Qual que é o diferencial da Minds? A Minds tem uma metodologia bem dinâmica, é um curso de 18 meses, que enfatiza a conversação desde as primeiras aulas. Então, não existe tradução, não se fala português dentro da sala de aula desde o início do curso. E isso faz a diferença. Então, nós trabalhamos com o franqueado desde a parte de operacional todos os treinamentos e também a parte comercial dele. Nós ensinamos a como fazer captação e nós destinamos uma equipe pra ir até ele constantemente, até pra fazer matrícula pra ele. Lógico que não é sempre, vamos dizer assim, mas nosso treinamento não fica só naquele primeiro momento. Olha, vamos fazer e deu. Não, a Minds acompanha e a equipe de consultoria tá constantemente com o nosso franqueado. Certo. Em relação ao franqueado, o pessoal pode pensar, ah, a escola é de inglês, pra ser franqueado eu preciso saber inglês. Como é que é esse perfil que vocês buscam? Não, o nosso franqueado não precisa saber inglês. Ele pode atuar na área administrativa, ele pode atuar na área comercial. Então, ele não precisa falar inglês. Tá certo. Fala um pouco então agora do número de unidades da Minds, vocês têm uma meta agora pra 2010? Sim, a Minds, ela tá com 27 unidades. Nós estamos com três aberturas simultâneas agora no mês de junho. E a nossa meta é chegar a 40 unidades até o final do mês. Até o final do ano, desculpa. Imagina que coisa boa. Então, até o final do ano, nós vamos aí, o trabalho é atingir 40 unidades. Tá certo. Então, deixa pra gente o contato, pra quem tiver interesse em falar com vocês. Olha, o nosso site é www.mindsidiomas.com.br. Lá tem tudo sobre a Minds, pode acessar a parte de franquias, que vai, todos os contatos, que ele possa estar entrando em contato com a gente e fazendo um excelente negócio. Obrigada, obrigada, Blug e Tátia.